E agora chegou a hora de dar manutenção dos meus tomates. Então, o que eu tenho que fazer aqui no tomate, ó? Tirar folha seca. Ó, folha seca como essa aqui a gente tira. Vai tirando. Se tiver broto, também tem que tirar. Ó, vamos ver os brotos. Se tem broto, você vai seguindo aqui o caule, né? Ó, e vai vendo se tem algum brotinho. Ó, esse daqui é um brotinho, tá vendo? Esse daqui, ó, esse aqui é o caule principal e esse aqui é o brotinho. Então, você vem aqui, ó, e quebra o brotinho e tira. Tá? Quando ele começa a ramificar muito, ó. Aí, essa daqui é uma planta, né? E essa planta, ela tinha duas hastes, ó. Só que uma, tá vendo que deu uma quebrada aqui, ó? Deu essa quebrada aqui, ó. Só que se eu arrumar ela, por incrível que pareça, ela volta, tá? Porque ela não tá morta. Então, eu tenho que arrumar ela aqui, ó, com o barbante. E ela volta, ela pega de novo. Então, agora eu vou fazendo isso. Então, eu vou tutorando, né? Colocando ela assim, organizando pra ela não ficar caída e quebrar. Tirar todas as folhas velhas e secas, doentes. Tiro tudo. Ó, um brotinho. E vou arrumando. Tá vendo que essa aqui tá caída, ó? Coloca também, pendura, deixa tudo organizado. E aí, ó, um brotinho. E aí, ó, um brotinho.